limpeza, coleta de galhada e capina nas quadras das regiões Sul e Norte. De acordo com o cronograma, as equipes estarão no setor Bela Vista, Santa Bárbara, Sônia Regina, 104 Sul, Avenidas NS2, NS10, NS4 e 405 Norte, além de Itacoaru Sul Grande, 307 Sul, 407 e 906 Sul e Morada do Sol 2. Já no dia 26, as ações se concentram na quadra 104 Norte, dia 27, 208 e 306 Sul, dia 28, 204 Norte e no dia 2 de abril, 308 Norte. Ó, a produção já está me falando aqui, tem gente que já está mandando mensagem para repetir. Então vamos fazer o seguinte, presta atenção, é utilidade pública, você quer saber aí quando que vai ser roçado, vai ser limpo aí a sua quadra, vamos dar novamente o cronograma e aquela história, você é o meu fiscal aí, você é fiscal do Marcão. Acompanhe e entre em contato com a gente. Marcão, falou que ia passar aqui de atal e não passou. Vamos novamente então, solta aí a partir de onde o Soares fala o cronograma de limpeza. A partir de hoje, a Prefeitura inicia uma série de ações de roçagem, limpeza, coleta de galhada e capina nas quadras das regiões Sul e Norte. De acordo com o cronograma, as equipes estarão no setor Bela Vista, Santa Bárbara, Sônia Regina, 104 Sul, Avenidas NS2, NS10, NS4 e 405 Norte, além de Itacoaru Sul Grande, 307 Sul, 407 e 906 Sul e Morada do Sol 2. Já no dia 26, as ações se concentram na quadra 104 Norte, dia 27, 208 e 306 Sul. Dia 28, 204 Norte e no dia 2 de abril, 308 Norte. Está aí o cronograma? Então agora cabe a você, Palmense, fiscalizar. Você tem que ser o fiscal do Marcão. Vamos fiscalizar a Prefeitura. Faça como eu faço. Gente, anda, vamos andar. Você que é secretário, executivo, subsecretário, diretor de uma pasta, anda na cidade, vá nos locais, frequente, respire o cheiro da nossa cidade.